Deus é milagre, é verbo e palavra Assim a sua palavra é milagre e existe pra transmitir O milagre de Deus que se divide em livros E abordam diferentes manifestações do milagre de Deus Sua palavra visa sim transmitir e informar O milagre de Deus através de argumentos Que visam atingir a vontade da pessoa E deste jeito convertê-la ao seu Deus E a sua religião para a sua salvação de todo mundo